É só pra fazer o teu nome grande, aleluia Só pra te adorar, cante comigo, Reja E fazer teu nome grande, você sabe, cante E te dá o louvor que é devido, aleluia Estamos, essa é a razão de estarmos aqui Senhor Mais uma vez, só pra te adorar Só pra te adorar, o teu nome Jesus E fazer teu nome grande, aleluia E te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Cante Jesus em tua presença, vamos cantar Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contentamos, nos rendemos a ti Pois um dia, pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso E o véu, e o véu O véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagava, agora brilha Brilha Jesus Brilha Senhor Só pra te adorar E fazer teu nome grande Me, que te dá o louvor que é devido suction, nós não separa mais E o véu que separava O véu que separava Nós podemos entrar Não há nada mais A luz que outrora apagada Ele vive Ele vive Vamos igreja Levante sua voz e cante Só pra te adorar E fazer É pra isso que eu vivo Senhor Sim Jesus E te dá O louvor Que é devido Estamos Nós Aqui Diga só Pra te adorar Só pra te Adorar E Vem A ver Teu nome A luz Que é sorte E te dá O louvor Que é devido Estamos Estamos Nós Aqui Amor Aleluia Jesus Glória a teu nome Glória a ti Para o seu louvor Para o seu louvor Seu louvor Para o seu louvor Vamos cantar esse Deus Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus menor Não há Deus maior Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus maior Não há ninguém que se compare a Ti, Jesus Não há Deus melhor Não há Deus melhor Só grande Como o nosso Deus Ele criou os céus Ele criou o céu, criou a terra Sim, criou o sol e as estrelas Tudo Tudo Obrigado, Jesus Tudo Ele criou Obrigado, Jesus Para o Seu louvor Para o Seu louvor Aleluia Para o Seu, para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Diga, criou o céu Diga, criou os céus, criou a terra Criou o céu, criou a terra Aleluia Criou o sol e as estrelas Tudo Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu, para o Seu, para o Seu louvor Coloca-se diante de Deus assim a sua família Se você pode assim, profeticamente, coloca assim na sua mão Fala assim, olha Senhor, meus filhos Minha casa, minha esposa, meu marido Tudo que o Senhor me deu Para o Seu louvor Entrega aí a Ele, entrega Para Ti Senhor Para o Seu louvor É Teu Jesus Aleluia Para o Seu Para o Seu Aleluia Para o Seu louvor Agora você coloca assim, tudo que Deus tem dado a você O seu carro, a sua casa O seu trabalho, a sua empresa Coloca pra Ele, diga assim, olha Senhor É pro Seu louvor Fala pra Ele Para o Seu Para o Seu Para o Seu Para o Seu Aleluia Para o Seu louvor Coloca a mão Coloca a mão sim no seu coração Fala Senhor, olha aqui Eu estou aqui Para o Teu louvor Talvez você assim como eu Não foi programado Talvez você assim como eu Receberam palavras que dizia assim Ah, tira Ele Tira, tira, tira Não deixa viver não Mas Deus tem uma nova história pra você E por isso você está aqui hoje E eu quero dizer a você Sabe por que que você Veio pra esse lugar Não é porque Você conseguiu passar ali na imigração E conseguiu aquele visto Não é porque você chegou aqui por sorte Você não veio aqui nessa manhã por acaso Sabe por que você está vivo aqui hoje? Para o Seu louvor Para o Seu Para o Seu Para o Seu Para o Seu Nós somos criados Para o louvor do Senhor Diga umas três, quatro palavras ao Senhor De gratidão aí Levanta sua voz aí igreja Levante Agradeça o Senhor aí pelos seus filhos Agradeça o Senhor aí pela sua casa Agradeça o Senhor pelos livramentos Agradeça o Senhor aí por toda a provisão Olha, Deus nunca chegou atrasado na sua vida Nem na minha Ah, agradeça o Senhor aí Agradeça Pela mão que lhe cobre Pela mão que te livrou naquela vez Lembra? Oh, Jesus Não há Deus maior Não, não há Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Aleluia 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 A presença dEle está nesse lugar Aleluia A presença dEle está nesse lugar Algo diferente aqui hoje Aleluia A presença dEle está nesse lugar Meu amigo, o Espírito Santo vem neste lugar Enche este ambiente Enche este ambiente Enche este lugar Te damos liberdade Te damos liberdade Em nome do Teu Espírito Enche este ambiente, Jesus Enche este ambiente Enche este lugar Te damos liberdade Que trai o Teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a doce Aviva a doce Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a doce Aviva a doce Aviva a doce Aviva a doce Se você quer mais o Senhor Levanta suas mãos Diga Senhor Enche este ambiente Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a doce Aviva a doce Aviva a doce Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a doce 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 Vem fazer Ro Vem fazer Ro Sim Jesus Escuta o clamor da Tua igreja Amor a tristeza Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o Teu Espirito Vamos Que seja hoje Que seja agora venha derramar O Teu Espírito que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito que seja hoje, seja agora A terra acama A terra chamar, chamar, chamar E mais uma vez queremos ver o céu descer O Doral clama O Doral chama Vamos igreja, é com você, é comigo, é com você Mais uma vez queremos ver o céu descer E a igreja aclamar A igreja chamar, chamar, chamar E mais uma vez queremos ver o céu descer Queremos hoje, sim Senhor, que seja hoje Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito que seja hoje Que seja agora Vem derramar o Teu Espírito que seja hoje Vem derramar o Teu Espírito que seja hoje Mais que tudo, Senhor Queremos Tua glória E mais que tudo, nós queremos Tua glória Tua glória Vamos E mais que tudo, nós queremos Tua glória Tua glória Diga E mais que tudo, nós queremos Tua glória E mais que tudo E mais que tudo, nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Me apaixona Me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Oh-oh-oh-oh Ova Sua voz aí Adore a Ele Sim, Jesus Vem, 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 Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar Aquele que tem fome e sede Pode beber das águas do Senhor Aquele que veio sedento A fonte está neste lugar Levanta sua voz aí Você não veio assistir Você não veio apenas ser um telespectador Você veio entregar um culto de louvor e adoração ao Senhor Nós estamos aqui para levantar o nome dEle mais alto e mais alto Jesus Cristo, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Nós estamos aqui para Te exaltar Para aclamar pela Tua presença Para entregar toda honra, toda glória Aquele que vive, aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso Aquele a qual o inferno não pôde contê-lo Aquele a qual a morte não pôde contê-lo Aquele que ressuscitou Aquele que recebeu o poder do Pai Para libertar cadeias Para transformar corações Para mudar histórias Aquele que nos tirou do império das trevas E nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor Aquele a qual todo joelho, toda língua confessará Todo joelho se dobrará E declarará que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Todas as coisas são em torno de Ti Tu és o centro Tu és o centro, Senhor A terra A terra Chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu O céu O céu A terra 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 Amém. 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 Senhor Jesus Ó alfa, ômega, Cristo, Filho Ó alfa, ó alfa, vem Senhor Ó alfa, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vamos receber a presença com aplausos Com gritos de júbilo nesse lugar Vem Senhor Toda honra, toda glória será a Ti, Jesus Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os louvores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os louvores Receba Vamos dizer, Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os louvores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os louvores Aleluia Aleluia Oh Senhor Glorifique igreja Dê um grito de júbilo neste lugar Dê um grito de adoração neste lugar A Jesus Cristo Ele é o Rei Toda honra Toda glória Todo louvor e adoração seja dada a Jesus Cristo Aleluia 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 Aleluia